A hora do moção! Oferecimento para o dia a dia mais especial, Maradá, o melhor que há! Progresso Logística, suas encomendas para o Nordeste em 24 horas! Hidrotintas, sua história com muito mais cores! Aposta ganha, emoção até o apito final! Deu branco? Memorial, dá um up na memória! E loja online Pitu, acesse lojapitu.com.br e peça a sua resenha, se beber não dirija! Aí dentro, lá-lá-lá-lá-lá, moção está no ar, a fuleagem vai começar, lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá, com alegria no coração, eu tô ligado na hora do moção! Um homem que tem cultura! Começando, começando as fuleiras! A partir de agora, a maior audiência do rádio brasileiro está no ar! Ah, de tudo esse programa! Potência psicológica, o exército da fuleiragem! Vê se embora comigo não saia daqui nem por 100 uma cocada, que o programa hoje está potência máxima! Ora, e o programa de hoje, vocês vão conhecer o doutor Neném Fejado! E ele vai falar sobre como se acalmar tomando chá de cadeira! Neném Fejado! Ainda hoje no programa, Claudinha Leite revela que seu leite é sem lactose! Não peca, hoje não vai! Hoje eu vou soquear um cofre, sem segredo, pra evitar fofoca! Mande sua mensagem, participe, mande seu alô, mande pergunta no Procon, reclamação, qualquer pergunta eu respondo! Mande agora aqui no 85DDD! 9984-6969! Quê? Cadê o Marlê de Sagrande? É o quê? Tem o quê? Alô? O quê tá falando? Não, eu quero falar com o Sagrande! E o quê tu não fala com a tua mãe? Não, eu quero falar com o Sagrande! Não, eu quero falar com o Sagrande! É vergonha, rapaz! Você ligar o telefone e falar que tem a coisa, quando você tá com frescura! É vergonha mesmo! Eu sim gosto de Sagrande! É vergonha, respeite! Sagrande é rosteiro! Sagrande é rosteiro! Sagrande é rosteiro! Vamo lá aí, vamo! Vamo lá aí, vamo! Vamo lá aí, vamo! Sagrande é rosteiro! É um grande o delegado! Islander é rosteiro! ro混ahue pra vergonha! Chor! Por seus homens! Com o inferno, diz eu que é ele! É grande mesmo! Teve que ser feio! Não passa pra cá, seu borde! Vamo feio ¿noisse o você é grande? É grande mesmo! Não, eu sei arrboz! Esse negócio disso é grande! Vai por uma merda! Ferro! Ferro! Vai lá com o Zagrande! Vai pra um inferno! Eu não sei, eu não sei, eu não sei. Cadê Marlês? É grande. É o quê, teu gão? Autoajuda. Moção, ando sem estímulo no trabalho. O que faço para provar que sou melhor? Ao invés de provar que é a melhor, prove um sapato, um vestido de mar com chocolate que você vai ficar muito mais feliz. Tchau, uau, 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 moção. O fenômeno está no ar. E agora nós vamos falar de qualidade. Qualidade, já sabe, é hidrotintas. Hidrotintas é uma indústria de tintas com mais de 45 anos atuando em todo o norte e nordeste. Pense! Com uma linha completa para pintar sua casa, seu comércio ou sua obra. Produtos com qualidade ISO 9001 e celular brafante. Por isso, quando chegar numa loja, peça hidrotintas. Esse é o melhor custo-benefício. Produz látex, esmalte, textura, massa, tinta e pó, supercal e muito mais. Acabo com esse negócio de dizer, não, moção, eu pinto com outra tinta porque ela é marromena. Respeita a polícia, se oriante, pinte com hidrotintas e se supraenda. Vá por mim? Eu falei, hidrotintas. Quem tem tinta, até no nome, é outro nível. Não é não? Hidrotintas é parede bem pintada. Por isso, chama, chama na hidrotintas, papai! Bumba, relógio. Em que novela, Fábio Júnior, engravidou uma secretária eletrônica que tava na garantia? Foi na novela Cabocla, em 1979. Certa a porta! Bumba, relógio. Chama, chama! Ei, tu gosta de futebol, basquete, luta, vôleibol, fórmula 1 e o que mais tu pensar no mundo esportivo? Pois tu tem que conhecer o Aposta Ganha! É mesmo, é? É! O melhor site de apostas esportivas do Brasil! As melhores cotações tu encontra lá! Oba! Oi, o dinheiro tá pouco? Então não tem desculpa! Tu pode apostar a partir de um real! É isso mesmo! Só um real! E o melhor, ganhou? O Pix cai na tua conta na hora! Feito caldo de cana, pensa? Aí sim! Acesse agora a posta ganha.bet que tu se diverte e ainda ganha dinheiro, meu patrão! Aham! Chama! Chama na grande! Chama! Chama e bota pra dentro! Chama! Chama, chama que ela vem! Exato aumente! Ó, ó, vai comprar Catarina! Peixinha com peixinha! Peixinha! Catarina! Achei que ela ganhou a viagem! Ai, oi! Home, 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 home! Alô! Alô, dona Catarina? Ei! Dona Catarina, a sorte acaba de bater na sua porta! A gente é da agência de viagem, PTP, e quer saber qual o melhor dia para a senhora viajar, o horário. A senhora pode levar, inclusive, um acompanhante nessas viagens. Não. Onde era, mais ou menos? Diga aí. Era uma viagem para Nova York. Sim, viagem-maria. É longe, viu? Aí a gente queria ver qual era o dia melhor para organizar, né? Porque vai o pessoal tirando foto, filmando a senhora, saindo da sua casa de bicicleta, pedalando até Nova York. Não, quer não. Deus me livre. Eu não quero não. Eu não gosto nem de viajar. Mas nem é de carro, não. É de bicicleta. Pior. Nem de carro, nem de bicicleta. Mas o pior, dona Catarina, é que a gente já botou o rodinho na bicicleta, tirou as marchas, botou o paralama para numelar, dois retrovisores e botou um decalque assim no quadro escrito peitica, para homenagear a senhora. O quê? Diga, a gente botou peitica. Até o nome da senhora a gente botou no quadro. Hum, tenho vergonha. Ei, tu bota muito azar, né, peitica? Vai caçar, vai caçar seu puleiro. Não, respeito. É peitica da velha chica. Tela vergonha, que vergonha. Eu tenho vergonha de dizer comigo, não. Você, você é mais do que sem vergonha. Sem vergonha? Que vergonha. Falei. Home, homem, homem. Alô? Alô, é a filha de dona Catarina? É, quem é que tá falando? Ah, então quer dizer que você é filha de peitica, né? Eu sem vergonha, que vergonha. Eu fiz ra... Ei! Rap... você, seu feio. Mas tem faladora igual a peitica. E você, viado, velho, sem vergonha. Rap... não deu hoje ainda, não? Você sem vergonha. Vem pra cá, pra gente fabricar um menino. Tenho vergonha, seu safado. Mas não traga peitica, não, viu? Ai, com... o que tu não comeu hoje ainda? Mas foi feijão, mas cadê peitica, hein? Tá no peito da sua mãe e no peito da sua irmã. Feijão, viado, não, peitica. Peitica da velha chique. Olha lá, ele... Um, 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 um. Eu tô ligado no programa do... E aí, aqui na Progresso Log, você também aproveita a nossa filial de Campinas, São Paulo, pra trazer aqui pro nosso Nordeste as tuas cargas. É mesmo, hein? É isso mesmo! De Campinas pra sua terrinha. Então, não se abestai, não. Entre agora em contato com a gente pelo DDD 81-2121-977. Ou pelo site www.progressolog.com.br. Aí sim! Aproveite e chama. Chama na Progresso, papai! Orra! Motorista britânico atropela trinta e seis pessoas pra desviar do gato! Eita, gente! Diz que dá muito mais a gel matar gato do que a gente, né? É, bicho! Mais uma notícia em São Paulo! Mulher, pega o ônibus! É, bicho! E é, reencontrando é doze anos depois, no show de Amado Batista! Ih! Jaca sabenta! Mais uma agora na Índia! Idosa, coloca o neto pra secar no micro-ondas, na função grill! O micro-ondas passa bem! E o menino? O menino ficou bem chiquinho, só a ponta da orelha queimada! E o menino ficou bem chiquinho, só a ponta da orelha queimada! E o menino ficou bem chiquinho, só a ponta da orelha queimada! A dupla de ataque mais ferida da torcida brasileira continua titular! É Pitu e Tiragosto! Tá não? E o celular também tá nesse time, viu? Ele virou o verdadeiro cardápio da resenha! Pega teu celular e entra aí na loja online da Pitu! Lá, cê faz seu pedido e recebe tudo no conforto da tua casa! Tá esperando o quê? São vários itens disponíveis! Tem o kit caipirinha, Pitu Gold, Pitu Limão, camiseta, o boné da Pitu que é só o filé e muito mais! Então não perca mais tempo! Acesse agora loja.pitu.com.br e faça já seu pedido! Com Pitu, o futebol fica muito mais resenha! Siga Pitu no Instagram, arroba Pitu e venha torcer junto! Chama! Chama na Pitu, papai! Eu vou ligar agora a vez, pega lá! Eu quero ver o que por dia também! Exatamente! Eu quero ver! Opa! Será, hein? É, eu vou tentar a Joana conhecida como Jogmanço! É ele não! Joninha! A gente não! Tá não! Home, home, home! Alô! Dona Joana, a gente é aqui da BBC de longe e a gente tá fazendo um levantamento sobre o comportamento humano mais detalhadamente sobre os homens. Com esses tempos mudados, a senhora acha que quem deve pagar a conta continua sendo o homem ou a mulher? É o homem, né? O homem, né? Por quê? É porque é aquela coisa, mas porque é o homem, a responsabilidade é do homem, né? Ah, né? Aí na sua opinião, Joana, o homem tem que pagar a conta sozinho, né? Não, com certeza, é individual, né? Se tanta mulher, se ela chegar ao posto, se ela trabalha e ele trabalha, eu acho que é o doido. O que que a senhora acha do homem convidar a mulher pra ir pra um jantar romântico e ela pagar a conta pra ele? É, é, com certeza, é isso aí, a mulher paga a bíblia pro homem, né? O homem que deve pagar pra mulher. Então, pelo que eu vejo, Dona Joana, a senhora não concorda em a mulher pagar a conta pro homem, né? Não concordo. Mas a senhora é casada, né? Sou. E seu marido sabe que você é jegue manso? Sei não, filho da p***. E cadê jegue manso? Cadê o p***, não? Jegue manso? Ingrês, essa palavra é jegue manso. Exatamente, doutor, essa jegue manso não tem instabilidade norte-americana e nem altas tecnologias. Oi. Eu queria falar com o já de manso. Chama ela aí? Hum. E que tu não vem dizer aqui? Ah, você fala direito comigo. Fala direito comigo o quê? Você fica tirando onda, seu p*** no p***. Tu parece que tem belante igual a já de manso. Que tu não vai tomar no centro do p***. Sai do telefone, vai chamar aí já de manso. Vem e traga marrom de cinco ou seis. Pode dar já de manso, é? Seu p*** no p***. Mas ela é devagar com as parâne, né? Já de manso. Que tu não vai tomar no centro do p***. No centro? É o meu rei. Doitado é muito centro. A hora do moção. O p*** no estado mora. Ei, deu branco? Memorial! Vou falar pra você de memorial. Memorial dá um up na sua memória. É, memorial é um suplemento de vitaminas e minerais que foi desenvolvido exatamente pra estimular a memória e a concentração. E com apenas um comprimido ao dia, Memorial dá um up na sua memória. E é importante lembrar que idosos com lapsos de memória devem consultar um médico. Ao persistirem os sintomas, um médico deve ser consultado. Saiba mais em www.memorial.com E já sabe, deu branco? Memorial, dá um up na memória. Moção responde. Moção, bater na madeira afasta o azar? Não. Se bater na madeira afastasse o azar, pica-pau não tava em extinção. Moção, será que esse ano vai ser um ano de mudanças? Vai, por falta de pagar o aluguel, cê vai se mudar umas três vezes de casa. Prepare o caminhão. Moção responde. Máquina da verdade. A máquina já está regulada, os cabos ligados na sua voz. Se a máquina sentir que você mentiu, você leva um choque de... Dois mil e trezentos e vinte e nove, Wagner. Atenção! A ex do seu namorado posta uma foto fazendo bico e marca você. Qual é a sua reação? Você mete o bico do sapato na canela dela ou você comenta, fez bico na foto é porque é galinha? Eu comento, fez bico na foto porque é galinha. Ela tá com ódio, mas falou a verdade. Máquina da verdade. No Brasil é só almoção. Brigadinha, almoção. Agora, atenção, meu tramboy. Eu tenho medo de ir no banheiro de madrugada e encontrar la casa sem papel. Inacreditável. É, mas ainda bem que sempre tem um cafezinho pra acordar bem, né galera? Aquele cheirinho, a casa já fica assim, se acorda com toda energia. Aquele aroma. É, aquele cheirinho, aquele aroma do café maratá. Toda linha, linha mais completa do maratá. Do jeito que você quiser. Tem toda linha, tem tradicional, superior, descafeinado. Pra todo gosto tem maratá. Aproveite na hora do cafezinho, na hora do intervalo, no trabalho, em casa, tem que ter café maratá. O melhor cafezinho! Eu falei que é uma panchinha linda, ela fala demais, é periquito de feira. Eu falei que ela tá sendo acusada de pichar os muros. Eita! As câmaras viram ela pichando os muros, a caligrafia delas luta. Pidencialidade. É nó, é nó, é nó, é nó, é nó, é nó. Home, homem, homem, homem. Alô. Alô, é a Janilda? É eu. Opa, Janilda, tudo bom? Quem é que tá falando? Opa, dona Janilda, eu sou aqui o suplante do vigia da rua, e a gente tá assim, do serviço da manhã até 15 dias. Aí eu tirei, passou o serviço pra mim, eu notei muitas pichações, e o povo assim, falando de uns grafites que tinha nas paredes, aí pela caligrafia o povo tá dizendo que foi a senhora. Meu filho, eu não desenhei nem um pé de pau, imagina grafite. Não, mas grafite que eu falo, é que o povo chama aquelas tintas de spray, sabe? Eu sei, eu sei disso. Dona Janilda, a senhora pichou alguma parede, algum muro sem autorização? Aonde eu iria fazer isso, pelo amor de Deus? Eu moro no fim do mundo, certo? E aqui a gente só vê grafite por televisão. Inclusive, dona Janilda, a pichação que tinha nos muros, embaixo tinha a sua assinatura, era Piritito de Feira. Alô? Alô? Oi, o apelido de Janilda Piritito de Feira, é? É, é o da sua mãe, né? Ah, eu sei demais, viu? É, e você tá ferrado, que aqui tem bino, viu meu amigo? Aqui tem um policial, viu? E aqui tem bino. O, o, apaga aí, viu? O, o, apaga o quê? Eu deixo aqui pra você se ferrar também, entendeu? Ah, é, só tem que tomar, pego o rádio com força. Homem, home, 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 home. Alô? Opa, cidadão, o senhor tá no meio também, dessa pichação de muro? Quem? Não, aqui, aqui ninguém quer pichar muro, não. Mas a gente viu nasceu mais, o senhor só de calcinha pichando um muro de rosa. Olha, vai, mano, esse resto de c***, fila da c***, mas é nada, tá pensando que aqui é o quê? Sai, mas mais fresco? Mas é isso? Vai que não, meu senhor? É? Só de calcinha, né? Esse, eu quis dizer, o resto de rosa é muito. Ah, porra, bruto! O que é? Aí pegou a rosa. É, 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 é. Fuleiragem monstro. Minha coisa. Até a mão por aqui, que é um legal, Hollywood Field, então continua fuleiragem lá no site, nas redes sociais. Vai lá, por aqui, é um tra, é um beijo, é um osso, cabou-se, fuleiro, fuleiro. Já tá na hora, a moção vai embora, já tá na hora. Chama na grande, chama, chama e bota pra dentro. Manilanga, chama, chama que ela vem. Exatamente. Oh, oh, vai comprar Catarina? Hum. Precisa com peitica. Peitica, gente. Peitica, gente. Peitica, gente. Peitica, gente. Eu sei que ela ganhou uma viagem. Ai, oi. Home, 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 home. Alô. Alô, dona Catarina? Ei. Dona Catarina, a sorte acaba de bater na sua porta. A gente é da agência de viagem, PTP, e quer saber qual o melhor dia pra senhora viajar, o horário. A senhora pode levar, inclusive, um acompanhante nessas viagens. Não. Onde era, mais ou menos? Diga aí. Era uma viagem pra Nova Iorque. Sim, viagem Maria. É longe, viu? Aí a gente queria ver qual era o dia melhor pra organizar, né? Porque vai o pessoal tirando foto, filmando a senhora saindo da sua casa de bicicleta, pedalando até Nova Iorque. Não, quer não. Deus me livre. Eu não quero não. Eu não gosto nem de viajar. Mas nem é de carro, não. É de bicicleta. Pior. Nem de carro, nem de bicicleta. Mas o pior, dona Catarina, é que a gente já botou o rodinho na bicicleta, tirou as marchas, botou o paralama pra numelar, dois retrovisores e botou um decalque assim no quadro escrito peitica, pra homenagear a senhora. O quê? Eu digo, a gente botou peitica. Até o nome da senhora a gente botou no quadro. Hum, tenho vergonha. Ei, tu bota muito azar, né, peitica? Vai caçar, vai caçar seu poleiro. Não, respeito. É peitica da velha chica. Você é uma vergonha, tem vergonha. Eu tenho vergonha de dizer comigo, não. Você é mais do que ser vergonha. Você é vergonha? Misericórdia. Falei. Home, homem, homem. Alô? Alô, é a filha de dona Catarina? É, quem é que tá falando? Ah, então quer dizer que você é filha de peitica, né? Seu sem vergonha, que é vergonha. Ah. Seu filho de rap... Ah, p*** você, seu feio. Mas tem faladora igual peitica. E você, viado, véio, sem vergonha. Ah, p***, não deu hoje ainda, não? Seu sem vergonha. Vem pra cá, pra gente fabricar um menino. Tem uma vergonha, seu safado. Mas não traga peitica, não, viu? Ai, p***, o que tu não comeu hoje ainda? Mas foi feijão, mas cadê peitica, hein? Tá no p*** da sua mãe e no p*** da sua irmã. Fique viado na peitica. Peitica da velha chica. Olha lá ali, o moleque, o moleque. Eu tô ligado no programa do Moça. Fica, diga, como sou. Agora, filho de rito, eu vou ligar agora, eu quero ver o que p***. Exatamente. Eu quero ver, p***. Será, hein? Eu vou tentar a Joana, conhecida como Jogmanso. Jogmano. 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 Alô. Dona Joana, a gente é aqui da BBC de longe e a gente tá fazendo um levantamento sobre o comportamento humano, mas detalhadamente sobre os homens. Com esses tempos mudados, a senhora acha que quem deve pagar a conta continua sendo o homem ou a mulher? É o homem, né? O homem, né? Por quê? É porque é aquela coisa, mas porque é o homem, a responsabilidade é do homem, né? Ah, né? Aí na sua opinião, Jogmano, o homem tem que pagar a conta sozinho, né? Não, com certeza. É individual, né? É sim, com tanta mulher, se ela chegar ao posto, se ela trabalha e ele trabalha, eu acho que é o doido. O que que a senhora acha de um homem convidar a mulher pra ir pra um jantar romântico e ela pagar a conta pra ele? É, é, com certeza. É isso aí. A mulher paga a bíblia pro homem, né? O homem que deve pagar pra mulher. Então, pelo que eu vejo, Dona Joana, a senhora não concorda em a mulher pagar a conta pro homem, né? Não concordo. Mas a senhora é casada, né? Sou. E seu marido sabe que você é Jogmano? Sei não, filho da p***. E cadê Jogmano? Tá no p***, não. Jogmano? Ingrês, Ingrês, essa palavra é Jogmano. Exatamente, doutor. Essa Jogmano não tem estabilidade norte-americana e nem altas tecnologias. Oi. Eu queria falar com Jogmano. Chama ela aí? Uhum. E que tu não vem dizer aqui? Ah, cê fala direito comigo. Fala direito comigo o quê? Você fica tirando onda seu c*** no c***. Tu parece que tem belante igual a Jogmano. E que tu não vai tomar no centro do c***. Cando o telefone, vai chamar aí Jogmano. Vem e traga mais uns 5 ou 6. Pra andar em Jogmano, é? Seu c*** no c***. Mas ela é devagar com as parâneas, né? Jogmano. E que tu não vai tomar no centro do c***. No centro? É o meu rei. É muito centro. A hora do moção. Obrigadinha do moção. Eu vou ligar pra Jogmano. Ela fala demais, sabe muito bobo. É a periquito de feira. E você que ela tá sendo acusada de pichar os muros. Eita! As câmeras viram ela pichando os muros a caligrafia delas letras. Pidencialidade. É nó, é não. Homem, 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 homem. Alô. Alô, é a Janilda? É eu. Opa, Janilda, tudo bom? Quem é que tá falando? Opa, dona Janilda, eu sou aqui o suplante do vigia da rua e a gente tá assim do serviço da manhã até 15 dias. Aí eu tirei e passei o serviço pra mim. Eu notei muitas pichações e o povo assim falando uns grafites que tinha nas paredes. Aí, pela caligrafia, o povo tá dizendo que foi a senhora. Meu filho, eu não desenhei nem um pé de pau. Imagina grafite. Não, mas grafite, eu falo, é que o povo chama aquelas tintas de spray, sabe? Eu sei, eu sei disso. Dona Janilda, a senhora pichou alguma parede, algum muro sem autorização? Aonde eu iria fazer isso, pelo amor de Deus? Eu moro no fim do mundo, certo? E aqui a gente só vê grafite por televisão. Inclusive, dona Janilda, a pichação que tinha nos muros, embaixo tinha a sua assinatura, era Piritito de Feira. Alô? Alô? Eu, eu, o apelo de Janilda, Piritito de Feira, é? É, o da sua mãe, né? Ah, respeito, mãe, viu? É, e você tá ferrado, que aqui tem bine, viu, meu amigo? Aqui tá de um policial, viu? E aqui tem bine. Eu, eu, apaga aí, viu? A bine apaga o quê? Eu deixo aqui pra você se ferrar também, entendeu? Entendeu? banco, tem bine apaga o que na infelizinho aí, oi, 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 ae, le, 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 le. Pegou ar, pegou ar, que com força. Homem, 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 homem. Alô? Opa, cidadão, o senhor tá no meio também dessa pichação de muro? Quem? Não, aqui ninguém quer pichar muro, não. Mas a gente viu nasceu mais o senhor só de calcinha pichando um muro de rosa. Olha, vai amar nesse resto de c****, filha da c****. Mas é nada, tá pensando que aqui é o quê? Só, mas, mais fresco? Uuuuh! Mais tempo! Só de calcinha, né? Eu quis dizer o resto de rosa em mim. Opa, o bruto! Aí pegou ar! Fuleiragem monstro! Acabou por aqui, que é um legal Hollywood Filder, então continua fuleiragem lá no site, nas redes sociais. Vai lá, por aqui, é um c****, é um beijo, é um osso! Acabou, chique! Fuleiragem monstro! Não vai embora, já tá na hora! Tchau, tchau! 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 E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! E aí